E aí pessoal, beleza? Estamos aqui começando mais um vídeo de carros embaixados online E olha só a nave que a gente tá Estamos aí de BMW i8 cor dourada Olha só o que a gente fez no carro, velho Pintamos toda a cor de ouro com a roda coromada E vamos testar esse carro aqui agora Mas antes disso aí, já deixa aí nos comentários do vídeo qual o próximo vídeo vocês querem Já se inscreve no canal, já deixa aquele like maroto E siga nós lá no Insta, beleza? Então, agora vamos lá? É, mano, a BMW ficou muito top, velho Ó, a gente já legalizou, já fizemos tudo, tudo certinho nesse carro Pra gente agora testar ele, fechou? Olha só que nave que esse carro tá Vamos ali primeiro então ali fazer o abastecimento E aí depois aí, a gente pega e dá aquele rolezinho monstro Vamos ver se a gente consegue achar alguém também que queira tirar um rachinha com nós, será? Com a BMW aqui, ó, com toda a cor de ouro, cara, muito, muito top mesmo Aparentemente aqui a cidade tá bem vazia Mas vamos lá, vamos aqui acelerando tudo aqui, ó Ó, vamos aqui parar no posto, ó Realmente o nosso carro nem tá muito baixo, ó, ele ficou bem legal Vamos aqui agora abastecer, vamos colocar... Cara, eu ia colocar... R$150,00 aí de abastecimento Então vamos aguardar aqui, se eu não me engano, acho que dá mais ou menos 35 litros mais ou menos O bom que já tem autonomia bastante pra gente procurar aí e fazer um rolezinho bem legal, beleza? Qual são os preferidos carros de vocês aí no game esportivo, carro popular, enfim Já deixa nos comentários pra gente saber aí, fechou? Ó, aqui tá indo muito rápido aqui o carregamento do veículo Então vamos aguardar aí, depois a gente... Cara, vamos pegar, vamos acelerar tudo, tudo, tudo mesmo, de verdade aí Vamos ver o que que pode acontecer aqui, hein? Será? Vamos ver Ó, deu mais ou menos 20 litros Acho que vai dar 35 litros menos Ó, vamos aqui aguardar pra ver Ou vai dar 25? Vamos aqui esperar Ó, tamo aqui abastecendo Bem tranquilo, bem de boa Não, pior que nosso carro ficou muito legal Olha só o tamanho dessas rodas cromadas, ó E vamos testar o desempenho Deu 30 litros Agora sim, cara Vamos dar um rolezinho ali na mansão Vamos ver o que tá tendo lá Se tá tendo alguma coisa de boa ou não Ó, vamos acelerar tudo, mas Acelerar tudo, tudo, tudo mesmo aqui, ó A mansão, porque a mansão é ali do outro lado ali Então a gente aqui vai virar a direita, ó Chamar aqui no cavalo de pau, ó Vamos ver se tem alguém na mansão aqui, ó Pra ver se alguém quer tirar um racho com a gente Ó, aparentemente não tem ninguém Então, cara Vamos acelerar tudo aqui, ó Olha só o que que eu vou fazer, véi Ó, vou acelerar tudo Tudo, tudo, tudo mesmo aqui, ó Vou chamar aqui Traer um cavalo de pau aqui, ó Ó, ó Vixe, mano Isso tá tendo alguma coisa ali, ó Eita, mano Tá tendo alguma coisa ali Alguma coisa ali tá acontecendo ali, ó Ó, vamos ver Isso tá acontecendo alguma coisa ali, ó Eita, e agora, mano? Vixe, véi Vixe, comando, mano E agora? Para o veículo Isso aqui eles vão me enquadrar? Tá bom, senhor? Eita, mano, e agora? Olha ele aqui do lado aqui, ó Boa tarde, cidadão Opa, seu policial Tudo bom? Posso aqui sair desse veículo aqui? Posso aqui sair desse veículo ali? Fazendo favor Aonde, policial? Só me mostra aí Aqui, ó Não tem até nenhuma graça Não vai tomar tiro Tá bom, senhor Aonde, senhor? Aí? Beleza, senhor Tô encaminhando aí, ó Eita, e agora, hein? Será que meu carro passa aqui? Ah, passou, ó Eita, olha isso Olha só a guarda-nóis aqui, ó Eita, mano E agora, véi? Olha, tá logo ali, ó Posso sair do veículo aqui, senhor? Pode Faça esse favor pra mim Deixa agora, hein? Vamos ver Ô, cidadão O carro nessa porta tá legalizado? Então, senhor Eu equipei o carro hoje Ainda não deu tempo de equipar o veículo aí, senhor Você pode ver aí, ó Mas ficou bem bonito, né, senhor? Ficou E essa roda aqui? Então, senhor Como eu falei pra você Eu mandei pintar hoje aí E ainda não passei nada pro documento, não, senhor Então, deixa eu te fazer uma perguntinha Você tem outro carro além desse? Ixi, senhor Infelizmente, não Você só tem só essa aí, oito mesmo Você quer dar uma revistada no carro aí? Vai ser uma coisa legal Não, não precisa Tu vai andar de a pé um dia, então Um dia? Por que, senhor, que eu vou andar a pé um dia? Não, senhor Pelo amor de Deus, senhor Não fale isso comigo, senhor É daqui, poupa Não, não Não, pra que não, senhor É daqui Não, senhor Não, beleza Calma aí, beleza Mas por que meu veículo tá prendido? Não entendi Por causa da cor dela Não tá acontecendo a mesma do documento Por causa da roda desse tamanho Ah, senhor Pelo amor de Deus, senhor Não faz isso comigo, não Não, não vou, não vou Não faz Calma aí, senhor Eu não vou Vou fazer o seguinte, senhor Vou pegar um documento Pelo menos meu documento ali Aí o senhor pode levar o carro Beleza? Tá bom Vou botar meu Juliette aqui, ó Vou entrar dentro Vem na bota Que eu não vou parar, não Ó E vamos começar aqui, ó Chamando aqui na fuga, moleque Vamos chamar aqui no cavalo de pau, ó Olha Nossa Vixi, nossa VT chamou também, mano E agora, véi Ele está vindo atrás Está vindo atrás com dois Camargo aqui Daquele jeito Cara, eu vou acelerar tudo Que meu carro não vai ser levado pro pátio De jeito nenhum Eu vou acelerar tudo aqui, ó E olha só, véi Nossa, o Camargo aqui tá colado Nossa senhora, mano Eita, meu Deus E agora? Olha Tá andando demais, demais, demais Mano, vamos virar em todos os cantos aqui Nossa, eu vou capotar Nossa, mano Nossa, mano Olha Nossa, véi Agora, vixi, vixi Trava, trava, trava Volta, 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 volta Olha Roltando aqui de VT, mano Só o Camargo, véi Ah, não Vou acelerar tudo, mano Acelerar tudo aqui Passa por dentro das grades aqui, ó Vixi, logo ali É a lombada, mano É a lombada Acelera Pula Nossa, mano Olha só, os caras vindo Nossa, olha Nossa, capotou Acidente 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 com a VT Da Da viatura ali, ó Mano, mano Vamos acelerar tudo aqui, ó Caramba, tá muito treta Muito difícil, velho Olha, os caras se perderam Se perderam Será, vixi Será que eu vou capotar meu carro aqui? Mano, tem que tomar muito cuidado, velho Vamos acelerar tudo Porque tá muito difícil Muito complicado E agora, o que que eu faço, mano? Eita, bati Eita, bati meu carro Não, e agora? E agora? Cara, vamos ver o que a gente consegue fazer Aparentemente a gente despistou aqui já, ó Cara, e agora, mano? O que que eu vou fazer, velho? Vou acelerar tudo Vamos procurar algum local pra gente se esconder Mano, vixi, vixi Olha um cara aqui, ó Vixi, o cara passou lotado E agora, o que que eu faço, mano? Mano, e agora, velho? Vou acelerar tudo aqui, ó Pior que eu posso trombar com eles A qualquer momento A qualquer hora Cara, vou me esconder aonde, hein, mano? Aonde que eu vou me esconder, velho? Tem que procurar um local aqui bem bom Porque senão as VT Vem com tudo Eu tô olhando todos os ângulos Todos os lados E muito apreensivo, ó Vamos ver o que que eu vou fazer aqui, ó Cara, vou acelerar tudo Vou acelerar tudo que é que é a lombada Tô olhando por todos os lados Será que é aonde as VT estão, velho? Ó, tem um ali, ó Tem um ali, ó Eita, eu vi uma Ó, e a outra? Ixi, agora, e agora, hein? E agora, velho? Tá logo ali, ó Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui, ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos olhar tudo Vamos... Ixi, bate a VT Eita, e agora? Ó Vamos andar, vamos andar ali, ó Ó, tamo olhando tudo, velho, ó Algum local a gente precisa esconder aqui, ó Ó, vamos ver se eles estão aqui Será? Cara, vai ser bem complicado Ó Será que eles estão aqui? Ó Aparentemente não Se não tiver, a gente procura um super local Pra gente se esconder aqui, ó Ó Ó, tamo andando bem devagar Procurando algum local pra se esconder, mano E agora, velho? Ó Que a gente já viu se eles lá Tavam ali fazendo um comando Parece que tá havendo outro comando ali Mas tamo andando bem devagar Deixa eu desligar aqui o farol Pra gente andar aqui bem... Eita, é um carro ali? Deixa eu ver É não Ó, aparentemente não, ó Tamo aqui andando, ó E agora o que a gente faz, hein? Tô andando com muita cautela, velho Ó, porque aqui, ó Dá pra ver tudo, mano Ó, dá pra ver tudo aqui, ó Será que eles estão por lá? Ó, o cara tem que andar bem devagarzinho Bem tranquilo Ó Tamo aqui andando aqui, ó Será, velho? Será? Ó, vamos ver Vamos ver Ó Olha só como é que a gente tá andando Bem devagarzinho, ó Será que eu acho? Vixe É um carro aqui, mano Nossa, velho E agora, mano? Cara, agora vamos acelerar tudo aqui, ó Vixe, será que tá? Vamos pro jogu agora sim Vamos pro lugar pra se esconder, ó Olha só aonde que a gente vai Embicar aqui o nosso carro Vixe, a VTVT ali, moleque A VTVT ali, moleque Olha só onde eles estão Vixe, ele avistou 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 Olha só uma É, uma passou lotado E agora o que eu faço, moleque? Vamos acelerar tudo aqui, mano Vamos acelerar forte Eita, velho Cadê a outra? Outra sumiu Outra sumiu Olha, mano Nossa, mano Não acredito, velho Pegaram aqui, ó Cara, e agora, mano? E agora, velho? O que eu faço? Cara, vou acelerar tudo aqui, ó Opa, opa, opa Ó Olha só o que a gente vai fazer aqui, ó Cara, tem algum local pra se esconder Porque tá muito complicado Agora que veio um ali, ó Ó, tá vindo, ó Vixe, agora o que eu faço, velho? O que eu faço? Ó Vamos fazer o seguinte, ó Opa, opa Freia, vixe, bati Eita, bati Agora, agora, hein? Mano, agora ficou complicado Olha só aonde que eu vou esconder meu carro Eu duvido achar Eu duvido achar Quer ver? Ó Vamos ver, vamos ver Ó, vamos ver o que eu vou fazer Opa, freia, 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 freia Ó Olha só aonde que eu vou esconder meu carro, velho Ó, acho que agora dá Agora vai dar Ó Cês não viu, já era, hein? Ó Ó, ó Olha só Olha só Olha só Ah, moleque Aqui ninguém acha, não Aqui ninguém me tira Olha só onde a gente se escondemos E conseguimos aí, não Da fuga bem sucedida Com a nossa I8 cor de ouro E aí, curtiram o vídeo? Acharam bacana? Então não esqueça de se inscrever no nosso canal Já deixar aquele like maroto E não perder os próximos vídeos, beleza? Vou ficando por aqui Um forte abraço, valeu Tamo junto, é nóis